A Mônica tá no julgamento lá do caso de dois dos acusados de matar Ariane Bárbara, crime de agosto de 2021 que chocou o estado de Goiás e o Brasil. Mônica, você tá com o doutor G. Seir, que preside a sessão? Exatamente, ele está aqui ao meu lado, a gente vai conversar agora. Também outra gentileza, porque o julgamento está em andamento, né? Nesse momento, na fase de debates. Doutor G. Seir, muito obrigada pela presença do senhor aqui. O que já aconteceu hoje? Todas as testemunhas que foram arroladas foram ouvidas. Como é que está o julgamento? Boa noite. O julgamento começou às oito e meia da manhã. E durante toda a parte matutina, nós ouvimos testemunhas. No período após o almoço, nós fizemos o interrogatório dos dois acusados. Depois nós começamos a fase dos debates. O Ministério Público já se manifestou e, nesse momento, um dos defensores, o defensor da raiz, está, portanto, apresentando a sua defesa. A gente queria entender um pouquinho também, doutor G. Seir, o Jefferson, que é um dos réus sendo julgado hoje, ele deveria ter sido ouvido no começo do ano. O que aconteceu? Por que acabou sendo transferido para hoje? Na realidade, são três denunciados. Então, o Freia, em março, que é o Enzo Giacomini, ele foi julgado e condenado a 15 anos. Naquele dia, o Jefferson deveria ter sido julgado. Entretanto, como a defesa entrou com um documento nos autos na véspera do julgamento, O Ministério Público não teve condição de verificar e, então, no dia seguinte, não poderia ser feito que ficaria em prejuízo. Como o acusado se encontrava preso e se encontra até hoje, nós, então, marcamos o julgamento para hoje, junto com o da Raíssa, que, no passado, tinha recorrido da decisão que encaminhou a julgamento pelo júri popular. Portanto, hoje, os dois estão sendo julgados. Foram quatro pessoas denunciadas pelo crime, pela morte da Ariane. Uma menor já teve, também, pela parte do juizado de menores, essa internação determinada. O senhor tem informações se ela já está solta? Na realidade, foram três denunciados, que foram maiores, e a menor, que, no caso, o processo dela tramitou no juizado da infância e da juventude. A informação que nós temos é que ela recebeu uma medida socioeducativa de três anos de internação, porém, parece-me que já houve a liberação e, hoje, ela está morando, segundo informações, no Impíris do Rio. O Jefferson e a Raíssa, eles também estão presos, eles, desde a época do crime, e, caso hoje, havendo a condenação, a aplicação da multa, da multa, perdão, a aplicação da pena, ela já é imediata. Na realidade, como eles se encontram presos, eles podem ser absolvidos, hoje, os jurados podem entender pela absolvição. Nesse sentido, eles vão ser colocados em liberdade, porém, se houver a condenação por parte dos jurados, como eles estão presos, eles continuarão presos, aguardando o trânsito em julgado. A gente sabe que o senhor, enquanto juiz que preside o julgamento, não pode emitir opinião, juízo de opinião, mas é um julgamento que está complicado, está simples, o que o senhor pode dizer dele? O julgamento em si, ele é técnico, como qualquer outro caso, qualquer outra situação no aspecto técnico. O problema é que o fato chama a atenção, inclusive da imprensa nacional, e isso, então, é que chama mais atenção em função, portanto, do fato, do caso em si ser chamativo. Para a gente encerrar, deve ser concluído hoje? Sim, nossa previsão é que, pelo menos, até mais tarde, um pouco, nós tenhamos o veredito hoje ainda. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Branquinho, volto com você. Muito obrigado, Mônica Novaes, agradeça também o doutor Jesse Ir, qualquer novidade, você chama a gente aqui, que a gente faz o link direto contigo, Prioridade Pro Vivo. Valeu, Mônica.